Oh, paixão Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto pra ir do alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que sinto por você Mas por que o caipira na cidade Do sertão senti saudade Perto do gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que sinto por você Mas por que o caipira na cidade Do sertão senti saudade Perto do gosto de viver Oh, paixão Isso é rei de ouro em busca Pai, meu tchê, tchê, tchê Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto pra ir do alto e metrô E a escola e do chumado Com a vida simples de um amador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Não eu vou brotar o milho, não eu vou Criar meus filhos, me aceite como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Mas por que o caipira na cidade No sertão senti saudade, perto do gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Mas por que o caipira na cidade No sertão senti saudade, perto do gosto de viver No sertão senti saudade, perto do gosto de viver No sertão senti saudade, perto do gosto de viver